Como é que é maldinha? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal André Gamer. Se és novo já sabes, subscreve-te. Ajuda o canal a crescer. Aperta o sininho para não perderes nenhuma notificação do canal e desta série de Far Cry 4. Pessoal, último episódio. Vamos destruir o templo. E hoje vamos continuar aqui a missão da Anitta. Vamos ter com ela, vamos ver que missão acaba tem para nós, hoje. E está pessoal, estamos a chegar. Vamos tentar procurar aqui, onde está a Anitta. Vamos tentar procurar. Você está bem, eu juro. Sabal se foi Badra. Você está segura? Sem mais tarum matar. Badra. Leve-a de volta. Sabal sumiu e eu não confio nele. E está a Anitta a controlar as tropas de... Que lance é esse do Sabal? Agora não. Temos um problema maior. Pagan está prestes a atacar o Tkarsk com a artilharia. Isso não pode acontecer. Destrua aqueles canhões antes que apaguem o Tkarsk do mapa. Deixa comigo. Vamos apagar aqui o nosso helicóptero. Vai ter calaixo. Tá bom. Você tem que evacuar aquela cidade. Não vou evacuar porque você quer. Eles erraram. Eles erraram. Unidade de ataque Agni. Enviamos guardas para sua localização. Está mal. Sirio soldados daí. Não vou abandonar. Eles estão contornando nossa posição. Limpeem o canal. Filha. Filha. Colissão direta. Colissão direta. Soldados do Caminho Dourado. Olho olho. Estão ordenando que evacuem. Fiquem em posição. Porra Sabal. Os gajos arranjaram calderada. Não é? Ah. Por que você não cai e morre logo? Lá em cima. Ele está lá em cima. O que é isso? Deixa eu abrir aqui. O Kukri é decisivo. O Kukri é uma. O Kukri é uma. O Kukri é um sniper. Outra colisão direta, todos abaixem-se Protejam-se, escondam aquelas crianças E eu tô aqui maratareou Eu vou fuder com vocês Eu tenho um chão E tão vivo ex-caduais. Não temos nada de aqui. Olha, olha. Ah! Ah! Cuidado aí, Mike! A primeira arma está segura. Como eu destruo ela? Foque-se nos soldados. Ajuda está a caminho. Qual sensu a área de operação? Ah... Uma hora vamos pegar o gale. Ele busca fogo. Espalhem-se e encontrem-nos! Entendido. Temos que encontrá-lo agora. Ah! 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 Ah sim Ah sim Morte a toda a sua família Ta aqui um sniper ainda Ah sim É melhor correr Gareth Eu vou te caçar Puxão Esta é a última Onde está aquela ajuda? Estamos quase na sua posição AJ, temos soldados bem atrás de nós AJ, proteja os safadores indo na sua direção Eles irão desarmar as armas Bora, bora Os dois safadores estão feridos Pegue os explosivos e termine o que eles começaram Tchau 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 Então um para aqui, vou já destruir estes. Agora com calma. Eu vou te encontrá-lo agora. Perdi o Gale. Aqui na Antônia. 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 Os gajos estão a guardar agora a Will. A cena com farturas. Aqui na Antônia. 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 Seguro 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 Já conseguimos apanhar alguma munição Tenho calma Eu estou abencendo O fiz cheiro apanhar mais munição Você é preso a mais atrapalhado que já casei, Gali Amizem se ouvirem 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 Tchau!